Vou te passar aqui a música Tá Chorando Por Quê, só que numa versão simplificada. Comece Sol Maior. Tá chorando por quê? Dó. Que você Sol, meu Deus. Que cuidador. Aí um Ré com sétima. E jamais te esquecer. Pode fazer um Sol com sétima. Ele sabe de tudo. Ré com sétima. Que você tá passando. Aqui pode botar um Si menor com sétima. Que é um acorde fácil de fazer. Mi menor com sétima. E mandou te dizer. Aqui pode ser um Dó mesmo. Que vai soar como Lá menor. E Ré com sétima. Que ele está cuidando. Vamos recapitular essa parte aqui. Deixa eu mostrar os acordes aqui. Tá chorando por quê? Você tem um Deus. Que cuidar de você. E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo. Que você tá passando. E mandou te dizer. Que ele está cuidando. Então essa seria a primeira parte. Aí depois. Lembrar de todos. Mi menor com sétima. Ré. E você já passou o Dó. Mi menor com sétima de novo. Aqui eu não lembro da letra. E você já passou o Dó de novo. Não era pra você estar aqui. Sol. Mas Deus falou assim. Ré. Esse aqui vou levantar. Dó. Segura no Dó. E quando colocar a mão. Ré com sétima. E vai prosperar. Sol. Aí sol com sétima. Pra jogar pro refrão. Eu vou fazer com o nananã. Que eu não tô lembrando muito bem da letra. Mas você vai entender a melodia. É. Agora. Não era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aqui vou levantar. Segura no Dó. E quando colocar a mão. Ele vai prosperar. E sol com sétima. Pra ligar pro refrão. Aí o refrão. Não chore. Ré com sétima. Quem cuida de você não dorme. Essa parte eu lembro mais ou menos. Levantar. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te... Vamos pegar essa parte aqui. Não chore. Dó. Quem cuida de você não dorme. Dó. Ré com sétima. E você sol. Não dorme. Sol com sétima. Levanta. Tem muita gente que te ama. Sol com sétima. Deus mandou te dizer. Dó. Que vai acontecer. Aí nessa partezinha. Você pode jogar uma passagemzinha. Deus mandou te dizer. Que vai acontecer. Ré com sétima. Ré com sétima. Deus mandou. Ré. E o dó. Era pra ser simplificada. Mas eu tô botando um pouquinho mais de acorde. Mas ainda tá simples. Então vamos nessa parte aqui. Deus mandou te dizer. Dó. Ré com sétima. O que vai acontecer? Sol. Ré. Menor. Ré. Dó. Quirana. E o sol. Aí faz o sol com sétima pra voltar pro refrão. Vou fazer o refrão com o nananã. Mas vai dar pra você entender. Nanari. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Sol com sétima. Deus mandou te dizer. Dó. Ré com sétima. Sol. Ré. Menor. Ré. E dó. E ré com sétima. Sol. Não era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim. Esse aqui vou levantar. Segura no dó. E vão te colocar a mão. Ele vai prosperar. E sol com sétima. Pra ligar pro refrão.